Voltaste agora, me pedi guarida, pois nesta vida vivestes errada Não quis saber e te dei abrigo, trouxe comigo pra nova morada Mas voltaste a seres perdida, e mulher da vida hoje é chamada Aí voltaste a seres perdida, e mulher da vida hoje é chamada Te dei a chance pra te levantar, não quis lembrar do teu passado Tu prometestes que ia mudar, só pra ficar um tempo a meu lado Mas não aguentou e voltou a ser, fosse viver por alguns trocados Não adiantou as tuas promessas, pois é perversa e muito malvada Eu quis fazer uma nova mulher, o que quiser fazias lá em casa Mas não soubesses te dar o valor, e o meu amor jogaste na estrada Vai viver de novo a tua vida, mulher querida não te chamo mais Foste-se embora e me deixou sozinho, sem um carinho não voltaste atrás Quem viveu pra trocar de amor, não dá valor de no mundo hoje caro Quem viveu pra trocar de amor, não dá valor de no mundo hoje caro